Ah, esse aí é o Luiz Alves, é o tio do Zeca. Mas quem que é o Zeca? Não sabia nada. Então você vai começando a juntar as pontas. E o que é mais valioso às vezes para as pessoas hoje em dia, e eu vejo um pouco disso, né? As pessoas perguntam, ah, mas e a economia? E o ano que vem? O que você acha? E o PIB? Será que a bolsa anda? É, são perguntas ok, mas não são as boas perguntas. Boas perguntas é você ver um pouco a história. Como é que... Hoje eu estava conversando agora de manhã, um cara me perguntou o seguinte, pô, esse negócio está muito diferente, né, Breda? Olhar a bolsa hoje em dia com essas empresas tech, né? Eu falei, cara, mas já teve tech já bastante no passado, década de 90, bolha da internet, já de AOL, Netscape. Nesse mundo velho, difícil ter algo novo. Então, você estudar a história é um belo de um caminho para você entender mais ou menos o que é, o que a gente está vendo ou para onde a gente vai. E estudar aí, Luiz Alves, e agora que você também se sentiu um pouco velho, Pedro, estudar o que vocês já viram e passar o que vocês já viram, é muito interessante porque as coisas meio que se repetem, assim. Muda um pouco o CNPJ e tal. Mas o tema está lá, né? O tema, ele vive se repetindo porque o ser humano é o mesmo, né? Ele fica com medo, ele vende lá embaixo, ele acha que o mundo vai acabar, depois ele pula para a renda fixa, a renda fixa não anda igual ele perdeu na renda variável. Quando a renda variável fica bonita e vira a capa das revistas, o cara fica com vontade de comprar a renda variável, ele deixa de ganhar um pouquinho da renda fixa para comprar a renda variável no máximo. e é um ciclo perpétuo de destruição de riqueza que eu realmente não sei o que fazer, assim. Acho que dá para salvar algumas almas, mas não dá para mudar muito a tendência, não. Eu acho que é muito humano isso. Por isso que eu acho bacana olhar a história, para não cair nos mesmos erros. É, eu acho assim, até eu queria ter um comentário, assim. Eu ainda acompanho o Twitter através de um perfil desses secretos aí, né? E esses dias eu vi uma frase do Faria Lima Elevator, que ele disse que tão importante como descobrir a próxima Magazine Luiza é escapar da próxima Cielo. E aí eu fui ver a data que a Cielo tinha feito a máxima, foi em julho de 2015, e que por acaso foi exatamente a época em que a Magazine Luiza fez as suas mínimas históricas. Eu acho que foi por aí, né? Assim, por um acaso histórico... A mínima da Magazine Luiza é em dezembro de 15. 14 de dezembro de 15. Vai, tudo bem. Mas é isso aí. Isso foi... 18 de 2015. Então eu estou falando, imagina se você... Em dezembro da Magazine Luiza deu 18 reais, a mínima histórica. No mesmo mês, fechou em 22. Vai bater o 8. E a minha média de compra foi 12 reais. Então se o cara faz assim, essa frase, né? Por mais que soe sábia, ela é errada, né? É porque a magnitude, as ações têm uma simetria muito grande, né? O máximo que você pode perder é 100%. O que você pode ganhar é 10, 20, 30, 40 vezes. Então se você... 500 vezes. 500. Então muito... É, exato. Então assim... Então, quando... Ao ter dado esse exemplo, se você tivesse comprado a partir de julho Magazine Luiza até dezembro e se erro até dezembro, ao invés de ter ganhado 500 vezes, você teria ganhado somente 251 vezes, certo? É. Então assim, se é tão importante... Se é tão importante, significa que... Se fosse verdade essa frase, significa que colocar metade em Magazine e metade em Cielo é exatamente igual a não fazer nada. Porque uma anula a outra. Segundo a frase. Mas na prática não anula. Você foi muito pra frente. Então... Essa é a... Mais ou menos, né? Metafisicamente, vamos falar assim, é a força que empurra a equities pra cima, né? Você vai escolhendo as coisas, quando dão certo, dão muito certo. Quando dá muito errado, é menos 100%. No máximo. É... Você perde... É a batata. É a batata, não é isso? É a batata. É, exato. Exato. Quando você... Você gasta 100 mil, quando você perde, você perde 100 mil, quando você ganha, você ganha 10 milhões. Por isso que vale a pena plantar batata. Apesar de ser perigoso. Exato. Pra onde a gente tem que olhar? Qual é a Cielo e qual é a Magazine Luiza? Quais são os setores que vocês acham que devem performar bem daqui pra frente ou mal? O que é isso? Tem um certo ciclo de setor. O que vocês acham? Só falar um negócio que acho que é importante aproveitar o... Não vá atrás de setor. Setor é uma coisa muito genérica. Vá atrás de firmas. Possivelmente, as melhores são o sepulso. Dentro dos melhores setores. mas se você pegar farmácia, você tem uma drogazil e você tem dezenas que faliram, que faliram zero. Então, não é o setor de farmácia que é bom. Era a drogazil que era bem tocada. que atingiu múltiplos fabulosos contra outras más administradas que foram... que ruíram. Então, é... é muito... Por exemplo, eu fui comprar um remédio com a minha mulher. E ela... Demora pra vir receita, precisa carimbar receita, não tem aquele remédio, vai ver os descontos e tal. Enquanto nós estávamos esperando, eu expliquei como funciona a farmácia. O aluguel, a farmácia convencional da drogazil custa 500 mil reais pra fazer. Você paga aluguel do terreno, gasta 500 mil reais, monta aquelas farmacinhas prateleiras, prateleiras, deve ter um milhão de reais de estoque lá dentro. E elas têm cinco ou seis mil dessas pequenas lojinhas. E, teoricamente, muito fácil de administrar, porque é só mandar abrir a lojinha e manter o estoque. e isso, começando a fazer as contas, dava qualquer número como a dois bilhões de reais, você montava a drogazil. Aí eu falei, vai ver na bolsa quando está a drogazil, 45 bilhões de reais. Então, não é hora de comprar a drogazil se você com dois bilhões, você monta uma coisa idêntica. não é hora de comprar com dois bilhões de reais. E aí a drogazil